O prefeito Sebastião César Lemos recebeu em seu gabinete nossa equipe de reportagem para apresentar o balanço do Carnaval 2019 em Carmo do Rio Claro. Começou pela sexta-feira o desfile do bloco Pererecas de Ouro. Graças a Deus, uma tradição da abertura do Carnaval, sempre as Pererecas de Ouro. Foi um sucesso, teve mais de 100 Pererecas, não teve confusão, foi muito bom a abertura do Carnaval nosso. Participação de artistas de Carmo do Rio Claro no palco principal. Eu acredito e tive muitos elogios, o show desses meninos de Carmo do Rio Claro, a gente não pode nem citar o nome deles que vira briga, mas foi um sucesso, todo mundo gostou, cada show, cada cenário mais bonito ainda. Então Carmo do Rio Claro, os artistas de Carmo do Rio Claro provou que dá conta de fazer o melhor para Carmo do Rio Claro em termos de show. Matinê promovida pelos programas Crás e Créias. Matinê foi um sucesso também, no domingo, o Crás, o Créias, está muito de parabéns, sobrou muito picolé, as coisas, portanto repetiu na terça-feira. Outro sucesso também que as crianças divertiram à vontade. Sobre a oportunidade para a Feira da Agricultura Familiar no Carnaval. A gente, a preferência era das entidades, de última hora eles desistiram, a gente teve a sorte de contar com a agricultura familiar, as barracas da agricultura familiar pegaram a praça de alimentação e todas as barracas que eu tive presente foram um sucesso, venderam bem e deram conta da praça de alimentação para suprir a necessidade do folião. Credenciamento da Turma da Aguenta para a folia. Tive com a Dilusa, dentista, ela já me fez um pedido que o ano que vem que é a Turma da Aguenta mais para cima. Aí eu falei para ela, se Deus quiser, o ano que vem eu quero para a Turma da Aguenta entre a Dona Marilda, o Bar Castelã, para ficar mais próximo do povo. Temos que dar os parabéns também para a Turma da Aguenta, que deu conta do recado e foi um sucesso. Tchonar agradeceu também o empenho do diretor do Departamento de Turismo, José Carlos Faria, e os elogios à Prefeitura vindos do comércio local pelas vendas no período carnavalesco.